Oi, eu sou a Evelyn. Esse é o primeiro vídeo do canal Nosso Espaço Maker. Vocês podem explicar pra gente o que é o Maker Space? Eu sou o Marcio Koba. Eu sou o Fernando e o Gui. E o Maker Space nada mais é que um local onde a gente pode fazer as coisas juntos. A gente pode compartilhar as ferramentas que a gente tem e os nossos conhecimentos. Adultos com crianças podem aprender juntos como desenvolver novos projetos, como poder criar soluções. Compartilhar é um ponto-chave do que é o Espaço Maker. Ele tem sua origem no movimento hacker, que prezava justamente pelo acesso à informação, o que tem a ver também com o uso de ferramentas e softwares open source, abertos. A nossa ideia é poder quinzenalmente publicar vídeos para mostrar como esse espaço está sendo construído e como são as atividades que a gente está desenvolvendo. Que você também possa compartilhar essas informações com outras pessoas, para que aqueles que queiram construir outros espaços como esse, ou aprender com as nossas trilhas de aprendizagem, também tenham acesso a esse movimento maker. Vamos mostrar pra eles esse local, Evelyn? Sim! Esse aqui é o fundo do cenário do nosso estúdio de gravação de vídeo. Esse é o estúdio de gravação musical. A gente vai usar as bancadas para fazer as atividades maker. Primeiro a gente vai precisar fazer a reforma nas mesas, depois instalar as luminárias e dar uma reformulada nesse espaço. Essas bancadas a gente conseguiu em uma loja de móveis usados. E a ideia é que a gente possa reformar e até mostrar um pouco pra você como é que a gente vai fazer esses reparos. Ali tem o trepé para câmera e estas são as duas softboxes que usamos para iluminar o vídeo. Ali tem a luz de cabelo. No total, são 27 pessoas que vão participar da primeira aula. Vai ter duas oficinas. Uma oficina de games e uma oficina de brinquedos. Agora que a gente já viu um pouco do que é um espaço maker, como fazer para conhecer mais sobre isso? Você pode falar pra gente, Evelyn? Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você quiser receber notificações, ative o sininho e tchau!